O segurança me pediu um crachá Sei que o senhor é pago pra suspeitar Mas eu estou acima de qualquer suspeita Em meu planeta todo o povo me respeita Sou tratada assim como um pachá Essa aparência de mera vagabunda É mera coincidência Deve-se ao fato De até vindo a seu mundo com a incumbência De andar a terra Saber por que o amor Saber por que a guerra Olhar a cara Da pessoa comum e da pessoa rara Um dia rico, um dia pobre Um dia no poder Um dia chanceler Um dia sem comer Coincidiu de hoje ser meu dia de mendigo Meu amigo, se eu quisesse eu entraria Sem você me ver Sem você me ver Sem você me ver Segurança me pediu um crachá Eu disse nada de crachá Meu chá passou esclachado, esclachado Num galpão abandonado Nada de crachá Sei que o senhor é pago pra suspeita Mas eu estou acima de qualquer suspeita Em meu planeta todo o povo me respeita Sou tratada assim Como um fachá Essa aparência De mera vagabunda É mera coincidência Breve-se é o fato De eu ter vindo ao seu mundo Com uma incumbência De andar a terra Saber por que o amor Saber por que a guerra Um olhar a cara Da pessoa comum e da pessoa rara Um dia rico, um dia pobre Um dia no poder Um dia chanceler Um dia sem comer Coincidiu de hoje ser meu dia de mendigo Meu amigo, se eu quisesse eu entraria Se favor, se me Ling$ Se favor, se me Over Se favor, se me inventory Se favor, se me Oh my haver Ahh Merda Acabada Emerda Ser É Eu 다 Legenda Adriana Zanotto